A conversa em nove minutos hoje volta para um dos seus temas predilégios que é tratar de saúde. Aquelas conversas que nunca dispensam a sua consulta ao seu médico, ao seu especialista, mas pode lhe acrescentar algum tipo de informação que não o deixa mais desavisado. Hoje nós vamos falar a respeito de doença de pulmão, particularmente câncer, e a informação recente que foi trazida pela Impressa Capixaba, reproduzindo agências noticiosas nacionais sobre incidência de câncer em função de poluição atmosférica. Então nós trouxemos aqui uma especialista, que é a oncologista, doutora Cíntia Givigi, com quem nós vamos conversar agora. Cíntia, a proposta é exatamente discutir isso aqui, essa informação divulgada pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, vinculada à Organização Mundial de Saúde, alertando que poluição ambiental pode estar causando mais câncer de pulmão do que o próprio tabagismo. Por coincidência, saiu onde nós moramos, sabe o que tem na nossa cidade, né? O que você me diz disso? É, eu acho isso muito interessante, assim, a gente ver a importância da poluição em causar o câncer de pulmão. Mas eu ainda vejo como o principal fator sendo o tabagismo. A literatura oncológica, na maioria das vezes, é o tabagismo. Mas, assim, tem aumentado essa pesquisa em quanto de poluição que pode causar o câncer de pulmão ou não. E a gente que vive em um país em desenvolvimento, países desenvolvidos que têm nível de poluição muito alto, isso é muito importante, que é um fator que pode ser evitável, de alguma forma, pelos nossos órgãos públicos, evitar formas de diminuir a poluição do ar. A mesma matéria, transcrevendo aqui a citação da matéria, ela informa a Agência Europeia de Meio Ambiente divulgou um estudo mostrando que cerca de 90% dos moradores das áreas urbanas da União Europeia estão expostos a níveis de poluentes considerados nocivos à saúde. Quer dizer, há uma remissão aqui, assim, a países em industrialização, ou países recentemente industrializados, mas trata também de países já desenvolvidos. Já desenvolvidos, sim. Já desenvolvidos, ou seja, somente se é isso, a emissão de gases de uma frota que não para de crescer, nós temos uma receita boa para gerar muita doença. Eu acho que isso é uma forma da população brigar para a gente diminuir essa poluição do ar, né? Então, eu te pergunto o seguinte, você como especialista, é na sua mão que bate esses casos num momento mais triste e crucial, porque é quando a doença se instala, se manifesta. Correr para onde? O que a gente pode fazer? O que de fato está ao nosso alcance fazer para escapar dessa cilada? Nós estamos na cilada, nós moramos num lugar que é potencialmente patogênico. Morar aqui e já está implicando, então, em contrair doenças. O que a gente pode fazer? Eu acho que o que nós, como população, podemos fazer é evitar o tabagismo. O tabagismo, o tabagismo passivo, que é o principal causador do câncer de pulmão. Isso é o que está nas nossas mãos, é o que você falou, assim, a poluição, a gente, como população, não tem muito o que fazer. Mas o tabagismo é um fator que a gente pode evitar. O que está no ar, infelizmente, a gente não tem como evitar. A opção de morar, mudar para lugares menos industrializados, cara, eu estou falando sempre a partir do princípio de não fumar, né? Sim. O primeiro ato ecológico é a ecologia corporal. Sim. Mas a opção de morar em lugares, de repente, menos industrializados, com ar menos comprometido, também pode ser uma... Sim, segundo esses estudos, esse estudo europeu e vários outros estudos, lugares menos industrializados, menos poluídos, tem menos risco de câncer de pulmão. É, né? E isso seria um fator e uma forma de a gente tentar prevenir o câncer. Uma doença dessa é construída por um comportamento ao longo de muitos anos, né, Cid? Sim, sim, sim. Não é um cigarro, é um fator, vários fatores que você junta. O câncer é uma doença multifatorial. São alterações genéticas que o seu organismo vai ter e causar o câncer. O tabagismo, o álcool, a alimentação, o sedentarismo, os hábitos de vida que vão levando a alterações nas células e causando o câncer. A alimentação como? Em que medida a alimentação é um agente também patogênico? Por exemplo, os alimentos embutidos, você tem um alto fator de risco para câncer de pulmão, desculpa, câncer de estômago, a falta de fibra na alimentação é relacionado com câncer de intestino, alimentos industrializados, você tem carcinogênicos naquelas... Aquelas substâncias. Nas substâncias que podem levar ao câncer de pulmão, câncer no geral. Todos. Nós temos algum tipo de, você sabe, de controle epidemiológico, nós sabemos assim, uma relação que tem, uma estatística de morte por câncer de pulmão aqui no Espírito Santo? No Espírito Santo específico eu não sei te dizer qual é o valor hoje. Eu sei que, por exemplo, no Brasil a gente tem mais ou menos 10 mil casos novos por ano em mulheres e 17 mil casos novos por ano em homens. E a gente pega uma letalidade, você vê na literatura em torno de 15% desses pacientes vão estar vivos em 5 anos. Então é um câncer muito letal. Muito rápido também, né? Muito rápido também. Se você pegar aqui só 15% dessa população vai estar viva em 5 anos, é muito pouco tempo de vida. Sim, você está falando a respeito de expectativas, a respeito de uma sobrevida curta depois, não sei se depois do diagnóstico do câncer, né? Deve ser depois do diagnóstico, né? Sim, depois do diagnóstico. E a profilaxia possível seria só na base da qualidade da comida que se ingere, do ar que se respira, da atividade física regular? Ingestão de álcool. Ingestão de álcool. E essencialmente não evitar o tabagismo. Sim, e o álcool, que é um outro fator de risco, que é o segundo fator de risco mais importante no câncer em geral. Como é que você vê essa questão de tabagismo em política pública? Como é que você vê essa questão do tabagismo ser uma substância de consumo livre na medida que era tão determinante de doenças como essa? Eu não estou perguntando como médico, não estou perguntando como capixaba, como pessoa. É, eu acho que existe um lobby da indústria, né? Para manter o tabagismo, porque, como você disse, é uma coisa que todo mundo sabe que faz mal. E continua se vendendo naturalmente, todo mundo usando naturalmente, pelo direito de ir e vir, de você fazer o que você quiser com o seu corpo. Mas, realmente, eu acho que existem poucas políticas públicas para diminuir o tabagismo. É claro que de 10 anos para cá, isso tem melhorado muito, mas ainda é muito pouco. Agora, há outras doenças respiratórias também, como o enfisema, pulmonar, como essa doença, me parece que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Elas evoluem necessariamente para o câncer? Não necessariamente. Não necessariamente? Nesse tipo de paciente, você tem o maior risco de ter um câncer. É uma pré-disposição. É, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que geralmente é relacionada com o tabagismo e tem o maior risco de ter câncer de pulmão. Mas não necessariamente quem tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica vai ter um câncer. É, né? E existe uma profilaxia a partir desse diagnóstico? Como é que você faz? Trata mesmo? Primeiro é o paciente tentar parar o tabagismo e fazer o acompanhamento com o seu médico, com o seu especialista, um pneumologista, para... Agora, prevenção mesmo não há. Após você já ter instalado a doença, é só aguardar e acompanhar. Sim, ambas são crônicas e, consequentemente, não tem cura. Doença pulmonar? Não, não tem cura. Não. Tá. Então, e qual é a relação? Mas você tem controle. Controle dos sintomas. Sim. Você pode administrar esses... E o paciente pode ter uma qualidade de vida muito boa, mas com o acompanhamento do seu médico especialista. Tem uma incidência muito grande também? Também a incidência dela é grande entre tabagistas? Sim, sim. Está sempre vinculado ao tabagismo. Sim, sim. Conversa, conversa, a conversa volta para cigarro. Sim. Se você pegar asma, bronquite, tudo relacionado com o tabagismo. Tem uma maior incidência nessas doenças pulmonares relacionadas com o tabagismo. Rinite e outras doenças inflamatórias. Mas em criança, por exemplo, então isso está associado diretamente à poluição, né? Sim. Às vezes o tabagismo passivo ou, às vezes, na criança pode ser um fator dela mesmo. Um fator dela. Mas é claro que você vê uma relação entre a poluição atmosférica e uma maior incidência de asma, de outras doenças respiratórias, como sinusite, rinite, relacionadas com a poluição. Não, há constatações empíricas até de pessoas que, por circunstâncias, férias escolares, passam um tempo fora de vitória no interior. E percebem como melhora a qualidade respiratória da criança. Certo. Mas então eu quero saber o seguinte, do ponto de vista de uma vida preventiva, eu quero que você repita isso para nós, para que isso fique bem fixado em termos de um padrão de comportamento que previne essas doenças. É, eu acho que evitar o tabagismo, evitar o etilismo em doses exageradas, atividade física, o sedentarismo é muito relacionado com câncer. Câncer de mama, a gente vê muita relação entre sedentarismo e câncer. Sedentarismo. A alimentação mais saudável possível. Eu sei que hoje em dia é difícil, porque a oferta é muito grande, às vezes você conseguir a facilidade, mas assim, a gente tem que tentar criar hábitos de vida para ter uma alimentação mais saudável, com bastante verdura, legumes, frutas, hortaliças, e diminuir alimentos industrializados, alimentos condimentados, que possam ser causadores de câncer. Isso é o que você recomendaria, então, como... Eu acho que é o principal. Existe alguma particularidade no Espírito Santo, senão não temos dados estatísticos específicos aqui, não, né? Temos, temos, mas eu não sei agora especificamente o valor, os dados de números do Espírito Santo. Sei. Nesse momento, mas pega mais ou menos como a estatística do Brasil, você fala o mais comum? Não, não, então se a gente pegar, por exemplo, essa estatística do Brasil de 17 mil, você pega mais ou menos a equiparação da população capixal e estabelece um tipo de amostragem a partir daí, né? É, não, mas existem os registros de cada estado. De cada estado específico, né? De cada estado específico. Tá bom, Cíntia, agradeço muito a sua presença e os esclarecimentos que você trouxe para nós. Muito grato. Obrigada. Em nove minutos, a gente contou com a presença da oncologista Cíntia Givigi. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver E a gente contou com a presença da hospedaria A gente contou que a gente também tem um carro A gente conhece o tempo